Fala galera, aqui é o Rafa Mito, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, vamos simbora pro vídeo Fala galera, Rafa Mito na área aí Hoje eu vou trazer pra vocês aí as recompensas do Division Rivals dessa semana que eu participei e vamos lá recebê-las aqui E lá vamos nós Pegar o pacote aqui, tradicional Peguei o Rank 2 da 5ª Divisão Com 10 divisões né E sem mais delongas, vamos abrir Aqui, ver o pacote E vamos lá Primeiro eu vou abrir esse pacote de jogadores raros Vamos lá galera, vamos torcer aí Já vem coisa boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, muita sorte, muita sorte Abriu, veio o telão em Abriu o telão da Espanha Direito do Master United Direito do Master United Juan Mata Tá bom Tá bom O Juan Mata foi bacana É mesmo é Henderson Olha, bem Edda Bem Edda Veio uns caras bacana aí Muito bom Muito bom Quanto tá valendo o Juan Mata Ó, 15 Ah não 1700 Não foi tão bom assim Nesse daqui Tá valendo o plano Versário com Caramba Não tá valendo muita coisa não Essa galera Todo mundo morreu Acabou Não demos sorte nesse Não demos sorte Ferrou Vamos lá Vamos lá torcer agora pro próximo pacote da sorte E vamos lá abrir o mega pacote 18 raros Vamos lá Vamos ver o que vai vir Opa Pegou Abriu o telão em Telão brasileiro Atacante William José Eu já tenho esse cara no meu time Não deu sorte Não deu Não demos sorte Nani Não demos sorte galera De normal os preparos aqui Esse aqui é repetido Vou botar pra transferência Vou guardar o resto Vou vender Vou vender Vou vender após o término Do Do Desse evento Do Do Halloween Que ele termina segunda-feira Então Segunda-feira Eu vou vender essa turma todinha Que eu peguei E Era isso aí galera Trazendo aí a recompensa do Division Rivals Pra vocês Até a próxima Não se esqueça de se inscrever no canal Dá aquele like maroto E ativar o sino das notificações Valeu Um abraço Falou Tchau 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 Tchau